O vídeo de hoje é macaquinhos e macacões plus size, 5 modelos para gordinhas. Vem comigo! Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não. Então sorri... Cats maravilhosas! Tudo bem? Eu sou a Mayles, seja muito bem-vinda ao meu canal, Sinta-se em Casa. Antes de tudo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, é muito importante. E ativa aí os sininhos, né, para chegar as notificações do seu e-mail, para cada vez que eu postar um vídeo novo, você ser informado, tá bom? Gatinha! Vou começar mostrando esse macaquinho que eu tô, né, que é um modelo de verão curto, de manga curta também. Mas ela nem é uma manga tão curta, tá vendo assim? Mas é um modelo de verão, de viscose, tá? Super lindo, estampado, com marcação, com elástico na cintura e com esse caimento assim meio evazê, sabe? Quase que um godê. Lindo demais! Eu já trouxe uma peça da AMR aqui no canal, que é a AMR Plus Size, que é uma empresa lá do Rio, é uma marca do Rio. E mostrei um vestido deles, né, no vídeo anterior. Então, assim, sou suspeita, né? Acho as coisas deles lindíssimas. E eu achei esse macaquinho um espetáculo, né? Ele tem aqui esses ilhós, tá vendo? Pra gente transpassar essa cordinha. Então, se a gente quiser, por exemplo, deixar um decote mais abertinho, dá também. Tem bolso, que eu amo! Pra mim, peça sem bolso, gente, senão não dá. Não é que não dá, eu gosto também, mas com bolso, assim, eu prefiro mil vezes, né? Ainda mais, gente, tá sempre com alguma coisa na mão, celular, chave, brinquedo de criança. O segundo modelo de macaquinho, eu ainda não tive a oportunidade de sair com ele, por causa da pandemia, ele é lindíssimo. Olha essa cor, gente, eu amo essa estampa. Também é um macaquinho de viscose, com uns babadinhos. Vem com uma faixinha pra gente marcar a cintura, mas também tem elástico na cintura. Também tem bolso, é uma viscose, assim, maravilhosa. E ele é da Chique Elegante, que eu também trouxe no vídeo anterior. E também faz, ó, conjunto, né, digamos assim, combinandinho com o look da minha filha, look mãe e filha. Acho que Elegante é a única loja que eu conheço, por enquanto, que tem alguns modelos mãe e filha, tá? Pessoal da Reis também tem alguma coisinha, mas, assim, pra fazer look mãe e filha plus size é bem difícil. Então, Marcas, por favor, faça alguns modelinhos pra gente, pra gente se vestir igual as nossas crianças, nossas meninas, tá bom? Então, lindo demais! Tamanho 56, tá? Esse e esse. Eu acho que esse modelo, que ele tem, assim, um decote transpassado, valoriza muito, muito, muito nosso colo, nosso biotipo, né? Eu gosto bastante, acho que fica bem chique. E por falar em Reis, gente, essa marca é uma marca maravilhosa, com peças lindas, uma mais linda que a outra, moda autoral brasileira e, assim, peças de altíssimo nível, qualidade, assim, espetacular, tá? Olha isso, acabamento incrível da Reis. Esse macacão, eu fiquei namorando ele, é um tie-dye, no jeans. Fiquei namorando ele um ano. E ele é um macacão, assim, bem pesado. Quando eu falo pesado, de pia mesmo, porque é jeans, né, gente? E pra usar no inverno. Eu não... Olha aqui, eu tô suando já, falando com vocês. Eu não consigo usar esse modelo aqui no calor, não. Mas olha que coisa mais linda. E ele tem essa cordinha aqui, ó. Tem uma cordinha aqui, ó, que a gente puxa pra marcar a cintura. É lindo demais. Todo de zíper aqui, com botões. Aqui, né, com bolsos, com botões. Lindo demais. Também tem esse outro bolso aqui, ó. E ele é bem compridão, gente. Apesar dele não ter manga longa, né, dele ser manga curta, é um macacão que eu não consigo usar no calor, porque vai esquentar. Mas ele é lindo, maravilhoso. Mas é só deixar um tempo meio dubladinho, assim, que eu já quero usar. E é super, super, hiper moderno esse modelo, gente. Agora vamos para o glamour, não é mesmo? Vamos para a noite de gala, hora que ele jantar, que você quer chegar e causar. Este macacão, eu não desapego. Não consigo, gente. Ele tá até apertadinho em mim, confesso. Porque ele é da Júlia e a Júlia vai até o tamanho 54 só, apenas. Viu, Júlia Plus? Vamos aumentar essa grade, pelo amor de Deus. Júlia Plus é uma das pioneiras do mercado plus size no Brasil, tá, gente? Ela tem há muitos anos já, a Júlia. E também, peças, assim, maravilhosas, como vocês podem ver, de altíssima qualidade, tá? Ele é de cetim, tem bolso. E como atrás ele é essa malha fria, ele tem elastano, deixa, assim, dar bem mais conforto para a peça. Lindo! Um clássico, gente. Não é comum, né, como vocês podem ver, não é um preto básico, óbvio. Mas, assim, é um modelo, assim, de regata, marcação na cintura, que valoriza bastante a gente também. Gatinha, e por falar em glamour, não é mesmo? Trouxe essa última opção aqui, que é um macacão pantacour, todo em lurex, tá? Com a marcação na cintura também, na cintura alta. Em alcinha com regulagem, também com elastano. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo esse macacão. Ele só peca porque não tem bolsa, como eu falei pra vocês. Mas ele é, assim, incrível pra você ir no evento, aquele evento chique. Aquele evento chique, aquele casamento que você quer lacrar, é isso aqui, né? O lurex, é o brilho, é o glamour. Esse aqui é da Aisha, tamanho 56, né, 54, 56. E como ele tem bastante, elas ainda servem em mim. Então, esse é um modelo, gente, lindo, que você pode apostar que vai ficar bom no seu corpo, com certeza. Então, gatinhas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like, que é muito importante pra mim. E, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários. Macacão, que é pra eu saber que você tá assistindo o vídeo até o final, tá bom? Não esquece, tá bom, gatinha? Me segue no Instagram também, lá a gente conversa todos os dias. Mari Lima Plus, te espero lá, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, Jesus abençoe muito vocês. Um beijo, outro beijo e até o próximo vídeo.